Fala rapaziada aí do canal Isa Assistência Tecnic, galera, tô aqui com essa geladeira É o seguinte, vou tá... tô substituindo esse motor aqui, ó Porque a voltagem dele é 127 volts E aqui, aqui é onde eu moro aqui em São Luís, Maranhão É 220 volts E aí eu vou tá trocando aí esse compressor Vou tá mostrando pra você que eu vou tá instalando esse filtro aqui, ó Devido a um vídeo aí, um vídeo que eu fiz aí Várias perguntas aí a respeito do gás O gás que eu uso é esse aqui, galera, ó Gás MAP, né? E aí o maçarico é esse aqui Que eu uso, né? Eu utilizo aí o isqueiro pra tá acendendo ele E aqui o gás 134 Essa geladeira é uma geladeira 127 volts Né? É... aparentemente A ex-dona dela ligou ela no 220 Aí queimou a placa Olha como ficou lá Queimou a placa E aí Essas placas aqui da CP Que essa placa aqui é uma placa da CP Então Essas placas CP elas é em bivolt Né? Só que eu fui atrás e não achei bivolt Só achei 220 Que é o caso dessa aqui, ó É uma placa CP Achei apenas 220 E aí, galera Eu tô fazendo a instalação aqui desse compressor Já fiz a instalação dele aqui Praticamente só vou fazer a instalação do filtro, né? Cortei aqui a tubulação aqui, ó Interna Que passa pelas portas da geladeira Que não deixa as borrachas ressecar Mas infelizmente Essa geladeira já teve vazamento interno Passou um tempo parado Né? E aí não segura mais gás Aí a gente isola essa parte aqui dessa tubulação E emenda aqui direto Isola essa tubulação aqui, galera, ó Cê tá olhando aí? Essa tubulação aí A gente isola ela Né? E faz essa ligação direta aqui Então vamos lá A gente vai começar aí com a lixa, né, galera? Cê vai lixar aqui, ó Vai lixar aqui, legal Né? Dessa vez eu tô com a lixa aqui Pra lixar ele Vou dar uma pausa aqui Que eu tô sozinho Então, rapaziada Vamos lá, ó Continuar Aqui é a pasta fluxo O meu já tá acabando já Essa pasta aqui, galera Ela é utilizada Pra você fazer essa solda Bem aqui, ó Essa solda aqui, ó Cê vai precisar fazer essa solda aqui, ó Porque essa solda aqui É ferro com cobre Então você precisa da pasta Pra solda pegar no ferro, entendeu? Então por isso que cê precisa aí Da... Cê precisa da pasta fluxo Tá certo? Então, rapaziada Vamos dar continuidade aqui, ó Ligar aqui o maçarico Ó O maçarico A gente consegue enxergar melhor o fogo No escuro Aqui no claro aqui, ó É difícil enxergar esse fogo aí, ó Mas tá ligado, maçarico Vou esquentar aqui esse ferro aqui, ó Dá pra ver aí, galera, ó Ó É isso aí Vou ligar aqui o maçarico Aí a gente vai pegar A gente vai pegar a solda Ó Apesar da solda, né? Da solda e da pasta fluxo Pra você fazer isso aqui, ó No ferro, entendeu? Você vai precisar fazer isso aqui no ferro Vou fazer a instalação aqui do filtro Ó Vou encaixar aqui o filtro Certo? É o de der Aí Se der pra dar uma apertada nele aqui, ó Aqui na beirada aqui Você faz isso, entendeu? Pronto Tá aqui a solda Tá aqui o maçarico Você vai Esquentar aqui, galera, ó Assim tá mesmo Só abaixo do celular Passando a pasta fluxo, né? Já circulou nele toda aqui a pasta fluxo Agora é só esperar esquentar mais um pouco Pra solda derreter naturalmente, galera, ó Ó Vou pegar mais um pouco de pasta Aqui praticamente já terminou a solda Ó Não precisa derreter muito O importante, galera É a... Ter saber espalhar a pasta fluxo, entendeu? Pra segurar bastante no ferro Ó É só aí, ó Já fez aí a solda Beleza? Agora nós vamos soldar aqui a ponta do filtro Né? Depois de ter Já cortado aí o filtro, né? Deixado só no ponto que ele vem Ó Encaixa aqui Ó Encaixou aqui Eu não vou fazer isso aqui ainda Vou apertar aqui A ponta dele aqui do lado Sempre faço isso, ó Aí, galera, ó Aperta aqui Beleza? Isso aqui depois eu vou botar lá pra dentro, viu? Então você vai Deixar de um jeito que eu dei pra soldar certinho Ele aqui também vai mostrar aí Vamos lá Aqui Não precisa aumentar muito o maçarico Porque aqui, ó O filtro capilar O fio capilar Ele é cobre, entendeu? Então ele vai esquentar rapidamente Ó Esquentou Já derreteu a solda nele, ó E já era Pronto É isso aí, ó Vou ligar aqui pra Aqui eu vou fazer Fazer essa solda aqui, ó Aí embaixo Vou mostrar pra vocês como é que precisa Como é que precisa daqui, ó Aqui você vai precisar Aqui você vai precisar Então, rapaziada, ó Você vai precisar Aqui esquentar aqui, ó Agora nós vamos soldar aqui o ferro Com o cobre Passa A parte da fluxo legal nele Aí abre mais o maçarico, né? Que essa parte aqui é ferro É Que essa parte aqui é Que essa parte aqui é A parte aqui é Que essa parte aqui é Então, eu vou mostrar a próxima mão essa aí puxando aqui atrás o ferro vamos botar a pasta plus a era já soldou aqui soldou olha isso aí a era aqui já era soldou deixa eu mostrar essa sauda bem aqui olha você só precisa saber usar a pasta fluxo entendeu se você souber usar a pasta fluxo aí legal você consegue fazer essa sauda agora eu vou dar dar um tempo aqui esperar esse motor esfriar pra poder ligar ele beleza então rapaziada acabei de ligar aqui o compressor e é o seguinte ó vamos ver aí se tem vazamento na solda não tem aqui ó sem gás ainda não botei gás ainda isso aqui é só pra me ver se tem algum vazamento a esponja com sabão aí ó ó aí eu vou procurando na solda né pra quando eu botar o gás aí não tiver vazamento ó eu sei que tem que tem ar lá dentro aí que eu vou liberar já já aí com esse ar daria pra ver a pessoa tá ligada agora certo então tem vazamento eu vou liberar esse ar aqui galera através do 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 vaca ó certo fechei aqui ó fechei a mangueira fechei a mangueira aqui ó do jeito que tá aqui galera ó ó desse lado aqui deixa isso aqui pro gás ó vou fazer isso aqui ó botar gás aqui pra vocês verem aqui certo espera descer lá até lá no zero ó aqui no one fold esperar sair todo o ar daqui ó aqui também galera do jeito que tá aqui ó essa salda aqui dá pra você saber se tá tendo vazamento aqui suga entendeu aqui também nessa emenda aqui ó daria pra você saber se tá tendo vazamento na hora aí tem gente que espera um bom tempo aí pra soldar esse negócio aí eu não espero muito não galera parou de sair já faço a solda entendeu ó já faço a solda né e coloco o gás se tá tendo a sair se continuar saindo aqui direto quer dizer que tem algum vazamento aqui na de baixa ou é vazamento aqui na de baixa ou pode ser vazamento aqui também na válvula ou vazamento aqui ó também na mangueira tudo isso aí você tem que olhar vamos fazer a salda aqui vamos dar uma salda aqui de novo vamos dar uma apertada aqui né vem na cabecinha aí vamos lá só uma gota na ponta só uma gotinha na ponta galera você tá com a garrafa aqui ó você abre a garrafa deixa sair por aqui ó pelo dia aqui ó saiu você bota pra cá ó ó tá aqui ó tá vazando aqui ó tem um vazamento aqui ó na mangueira vou botar só essa quantidade aqui ó o gás vou tirar essa mangueira ó o gás dele tá lá em 90 botar o restante da mangueira vou tirar essa mangueira vou tirar essa mangueira que tá vazando bem aqui ó ela está lá em 70 corrente né as borrachinha que resseca com o tempo né bom rapaziada aqui ó só pra conferir né tá gelando mesmo ó aí ó como é que já tá ficando branco você passa o dedo e chegar e tá lisa criando gelo então é isso aí tô mudando essa geladeira pra 220 e eu vou ter que mudar o ventilador né esse ventilador aqui é um 220 mas ele tá fraquinho ele tá fraquinho esse ventilador então eu vou tá trocando ele só foi pra testar né e provavelmente os sensores vou ter que trocar o sensor troquei a placa né vou ter que trocar o sensor e a resistência que a resistência não tá ligada aqui ó fusível também vou tá substituindo né mas queria mostrar pra vocês aí apenas da troca da do filtro né a instalação do filtro a instalação aí do a colocação do gás beleza vou mostrar aqui pra vocês aqui se tem algum tipo de vazamento nas sólidas ó nós vamos lá ver agora ó se tem algum vazamento ó você coloca ali ó espera né que não tenha porque quando tem vazamento é chato pra puxa ó não tem vazamento minha maior preocupação aí com vazamento aqui é desperdício de gás ó não tem vazamento galera tá sem vazamento aqui a ponta sem vazamento certo todas as soldas todas as emendas que você faz aí você tem que ver se tem vazamento deixa eu ver até por aqui ó pelo pito aqui onde você bota ó aqui tá vazando ó aqui tem vazamento ó ó lá galera ó ali tá vazando então ali eu vou ter que apertar mais esse pito né com certeza é isso que tá fazendo vazar e aí tudo certo beleza é isso aí galera esse é o vídeo de hoje eu não vou mais nem botar gás a operagem do motor tá em 60 né em 0,6 tá esquentando legal aqui a grade aí eu vou ver se vou ter que colocar até 70 vai ficar nessa média aí a operagem aqui ó 60 a 70 que é desse motor aqui ó beleza e foi isso aí galera espero ter ajudado vocês aí com o vídeo tchau